Música Qual é a importância dessa ação que o jornal está oferecendo aos funcionários e doação de sangue? Ah, facilita muito a vida do funcionário, ele já está aqui dentro, é uma comodidade para ele, que ele pode descer, doa e sobe, se estiver tudo bem, sobe e continua trabalhando, ele vai gozar a folga dele em outro momento. E assim, o objetivo da gente não só é atingir os funcionários, mas também cada funcionário pode trazer familiares, amigos, quanto mais gente, melhor. O Emota precisa muito de sangue, os emocentes estão com baixa de sangue, desde a pandemia, isso vem se repetindo, e a gente precisa muito que vocês compartilhem esse ato de amor. Se a gente sente alguma tortura, alguma coisa e tal, não, a reação, você sente aquela picada da ajuda, que é normal, e tem que a frente tranquilo. Porque a equipe que participa, os profissionais aqui da área de saúde, que estão te acompanhando durante toda a doação, eles te dão toda a tranquilidade, a gente mantém ser tranquilo e tudo, para que você não sinta nervosivo, e não te acalmando, se você tiver com uma pressão muito alta, a gente vai conseguir se acalmar, mas tudo isso ajuda muito na doação. É saber que a gente pode estar ajudando alguém, né, que precisa, porque a gente não sabe da necessidade hoje, nossa, né, mas amanhã a gente pode estar ajudando até um parente, ou um amigo próximo, né, e saber também que é importante para salvar muitas vidas. Tchau, tchau.